Já não há invencível no Moçambola 2024. Até então, a formação da ABB era a única invicta. No jogo disputado este domingo no campo do Afrin Amatola, a contar para a jornada 18 do campeonato, o ferroverde Maputo galvanizado, com uma franca recuperação na tabela classificativa e com a entrada de Carlos Manuel no comando técnico dos locomotivas. E foi a equipa que melhor entrou na quadra, assumindo desde cedo o controle do soco dentro da equipa da ABB que vinha das afrotáceas. Com o único sentido, os locomotivas da capital do país tiveram as melhores oportunidades de golo ao longo dos primeiros 45 minutos. Na segunda parte e do banco, veio a construção da jogada que deu a vitória ao ferroverde Maputo. A combinação entre Lack e Riffel foi suficiente para o derrube de um touro que não conhecia o sabor amargo de uma derrota. 1 a 0, resultado final. O cansaço das afrotáceas pode ter fragilizado a equipa de Hélder Duarte. Sabia que ia ser um jogo muito difícil, disse aos meus jogadores que era o jogo mais difícil da época, porque tivemos uma viagem muito dura do Congo para cá, excessivamente cansaço físico. depois sabíamos que a equipa do ferroverde Maputo foi muito bem orientada, uma excelente equipa, muito competitiva, depois muito calor. Se nós não ganhássemos o jogo de hoje, se nós não pontuássemos, havíamos de complicar um bocadinho mais a nossa situação na tabela. Mas fomos felizes, sobretudo no momento da substituição, é que dois jogadores que entraram e que estiveram na origem de golo. Então, parabéns aos rapazes por este jogo. É uma satisfação muito importante, porque estamos a vir de uma derrota. Essa vitória é muito importante para poder ganhar as forças e estarmos a manter o clube numa posição que a gente pretende. E com esta derrota e com menos três jogos, a ABB soma 32 pontos na terceira posição, e sendo que o ferroverde Maputo soma 23. E Costa de Sol libera a prova com 37 pontos, menos um para a HCB na terceira posição. A ABB soma 32 pontos na terceira posição.